Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro, onde eu e Sofia Alckmin apresentamos aqui toda semana uma conversa muito gostosa com um convidado sempre especial pra gente falar de um assunto que a gente ama muito, que são os livros e também alguns outros temas. Toda terça-feira tem episódio novo e a segunda temporada do Daria um Livro conta com o apoio especial do Iguatemi. O nosso convidado de hoje iniciou a carreira como ator aos 14 anos quando foi convidado para atuar nas novelas da Rede Globo. Desde então participou de mais de uma dezena de trabalhos na emissora dentro de toda a grade de novelas e minisséries. Em 2009 passou a apresentar o programa Globo Ecologia. Desde 2018 mora em um veleiro atracado em Lisboa, Portugal. Anteriormente aventurou-se por regiões inóspitas da América do Sul a bordo de um avião monomotor e de um motorromo. Tem muita história que eu tenho que ler, o currículo é vasto. Ele é autor de Mar Calmo, Não Faz, Bom Marinheiro. Hoje vive em Lisboa, compartilha nas suas experiências no mar. Nosso convidado de hoje é o Max Fercundini. Olá Sofia, muito obrigado pela apresentação, Pedro também. Prazer estar aqui com vocês. Eu já estava ansioso para poder vir aqui, a gente estava conversando há algum tempo, né Pedro? A gente se segue e agora finalmente a gente conseguiu bater esse papo aqui. Então estou bem feliz de compartilhar as histórias. Muito bom ter você aqui. Obrigado. Fora do barco dessa vez, conseguimos tirar ele do barco. Mentira porque ele fica dando volta ao mundo também de avião. É difícil, é tão bom ficar no barco. Mas assim... Aliás, você esteve lá em Portugal, a gente quase se encontrou. E queria muito ter te recebido lá, mas as agendas... Você estava em uma viagem corrida e eu estava cheio de trabalho no barco. Tem sempre alguma coisa para consertar, então eu estou sempre trabalhando. Mas ainda vou conhecer lá. Sim, com certeza. Você também Sofia. Obrigada. E Max, antes da gente entrar nos... Tem muitas perguntas e curiosidades, né? De alguém que... Nossa, em relação a alguém que vive... Tanta experiência, tanta história. Um barco já vai vir, é um motorhome, muita coisa. Mas antes eu queria conversar um pouquinho, fazer uma pergunta... Que eu costumo fazer para todo mundo que passa aqui. Que é a seguinte, como é que é a sua relação com os livros? Antes de você pensar em escrever um livro, você sempre gostou de ler? Você lia livros de aventuras, de viagens, né? A gente tem muitos títulos famosos, assim, desse gênero. Como é que é a sua relação com os livros? Pedro, eu comecei a me interessar mais pela literatura numa idade mais avançada. Quando eu comecei a ter a oportunidade de escolher o que eu ia ler. Porque na escola, aquela coisa da gente ter a obrigação de ler um livro específico para prova ou para algum trabalho escolar, aquilo não me interessava. Eu era muito do audiovisual. Tanto que comecei a trabalhar com 14 anos de idade nas novelas e depois migrei para trás das câmeras, produzindo as minhas expedições. Quando eu comecei a navegar, que eu tive mais tempo também, eu comecei a buscar os títulos que tinham, que faziam referência às navegações. Então, assim, eu tenho todos os livros do Amir Klink, por exemplo, que eu sou super fã. Tenho literatura internacional, estrangeira, que também fala sobre o tema de navegação. Então, foi ali que eu comecei, eu acho, a me dedicar mais à leitura. Agora, eu produzia os roteiros que eu apresentava das minhas expedições. Então, assim, o texto estava sempre presente na minha profissão, com as pesquisas do Globo Ecologia também, mas mais por conta do que eu estava apresentando. E aí, depois que eu descobri o prazer em ler, em você embarcar numa viagem literária ali, entendeu? Sim, é muito bom. É verdade isso de a gente poder escolher o que quer ler, né? Entender que realmente a leitura é um prazer e não uma obrigação, como a gente acaba... A conexão é outra, né? Quando você escolhe o que você quer ler mesmo. Pois é. E também trabalhar, acho que, como ator, querendo ou não aquele texto que você tem que, né, decorar e depois atuar. Não deixa de ser um texto literário, né? Um roteiro daqueles, né? Quando a gente pensa em ler uma peça de teatro, né? Tem gente que adora, eu gosto, já lia peças muito boas. Isso é um texto totalmente literário. Então, você também já tinha o contato desde cedo. E você contou um pouquinho que você já escrevia, né? Fazia os roteiros. E pra você, como é que foi escrever, virar escritor? Foi, você imagina que também foi um pouquinho pra te ajudar, pra se sentir menos sozinho? Porque você tem muitos momentos completamente sozinho. De muita reflexão. De muita reflexão, imagino. Você com você mesmo. Ou também pra poder compartilhar suas experiências, o que te levou a virar um escritor? Então, começou no meu primeiro livro, o América do Sul sobre rodas, que eu relatei a minha segunda expedição de autocaravana, como diz lá em Portugal, de motorhome, né? Pelas estradas da América do Sul. Foi uma viagem que eu fiz de seis meses. Foram 21 mil quilômetros. E eu passei por Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador e Colômbia. Nessa viagem, a ideia era só gravar os programas. Eu tava, eu e minha ex-mulher, sem equipe. E a gente tava gravando tudo. Essa expedição passou no sábado pela manhã no programa Como Será, na Globo. Bateu recorde de audiência. E eu que editava o conteúdo, eu passava madrugadas editando, né? E aí, enquanto eu tava renderizando o programa, algum trecho que eu precisava renderizar do conteúdo, eu ficava pensando, lembrando as histórias que a gente tinha vivido, eu e minha ex-mulher, pelo caminho, né? Foram 21 mil quilômetros, seis meses. Não dá pra você contar tudo isso na imagem ali. A gente tinha uma janela mais ou menos de 12 minutos no programa Como Será. E aí que despertou a minha ideia de colocar isso em texto. Então, nós fizemos um guia, que é um guia de viagem com relato da expedição, com curiosidades e sugestões pra você conhecer melhor a América do Sul. Essa foi a primeira experiência que eu tive escrevendo. Mas, já no Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro, eu consegui trazer um pouco mais do lado pessoal. E eu acho que é o livro... Eu tenho recebido muitas críticas positivas, muitos elogios, até pela transparência, como eu me coloco ali na história. Porque, no final das contas, eu tirei aquela barreira que existe, né? Das pessoas que eram o Max ator ou o Max apresentador e coloquei... Eu falo da minha separação, logo no início do livro. Eu falo da rescisão do meu contrato. Então, eu conto no Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro os caminhos que eu percorri até chegar no momento de fazer as minhas aventuras. E já são 10 anos que eu comecei a fazer as minhas expedições. A primeira delas foi o Sobre as Asas. Eu voei também durante 5 meses por todo o Brasil. Foram 150 horas de voo. Pousei em tribo indígena, comunidade quilombola, ribeirinhos. Sobrevoei Pantanal, Amazônia, Cerrado, Caatinga, Os Pampas. E depois dessa expedição que eu fui fazer o América do Sul Sobre Rodas, então eu tinha feito o céu, a terra. Eu falei, agora eu vou fazer pelo mar. E aí, então, eu comecei o segundo livro, o Mar Calmo, contando a minha primeira travessia do Atlântico. Foram 21 dias. E aí, nesse relato da viagem, eu compartilhei com os amigos, compartilhei nas minhas redes sociais. E o pessoal gostou bastante. Ia lendo dia por dia, porque eu fui postando depois da viagem, né? Porque não tinha internet pra postar durante a travessia. Eu fui colocando dia após dia e as pessoas foram curtindo. Chegou no final da postagem, eu falei, cara, eu tenho um material tão legal dessa travessia, eu preciso contar pras pessoas como é que eu cheguei até aqui. Então eu comecei, eu resgatei a primeira expedição sobre as asas, o América do Sul Sobre Rodas, também, assim, passando por cima, né? E foquei nessa minha transformação. Justamente quando eu saí da minha zona de conforto, que era o meu emprego ali, o meu relacionamento, que também era uma situação de uma segurança que eu tinha, pra, de repente, me ver sozinho no mar Mediterrâneo, navegando, explorando, e numa viagem que também foi de bastante autoconhecimento. Eu acho que as pessoas devem se identificar mais, né? Quando você tira essa barreira e se mostra mais com as suas dificuldades, as suas angústias, os seus medos. Eu acho que gera uma identificação maior e faz com que as pessoas tenham mais vontade. Ainda mais, primeiro, porque você já era uma celebridade, né? Porque um ator da Globo causa uma comoção, assim, você é visto como uma pessoa já diferente. E é muito bacana isso, porque eu acho que quando a pessoa vê você como uma pessoa humana também. Normal, vulnerável, com os seus desafios a encarar, né? Os seus medos, as suas inseguranças. E eu quis colocar isso. E é inspirador, né? Acaba sendo. Eu nunca tive a pretensão de inspirar. Eu sei que eu inspiro as pessoas pelas coisas que eu fiz, que eu tenho feito. Mas no final, no fundo, assim, o que eu quero é viver a minha vida, fazer da minha vida uma grande aventura e dar um propósito diferente. Eu sempre busquei estar fora da caixa, sempre, sabe assim, num lugar de pouco acesso, sabe? Tanto que eu chamo as minhas viagens, eu não chamo de viagens, eu chamo de expedições. Porque elas não têm a conotação do turismo em si, sabe? Eu gosto de ir para os lugares e vivenciar, experimentar aquilo no local, me perder, confrontar as coisas que eu acredito, os valores culturais que eu tenho, né? E isso me faz crescer, estando em movimento. Acho que quando a gente está em uma road trip, ou voando, né? Ainda mais no caso, eu pilotando avião. Ou então, nessas minhas travessias, eu estou vivendo o presente, sabe? Totalmente. Porque, assim, o passado, o porto que eu saí, ou o aeroporto que eu deixei, já não existe mais. E o que eu vou chegar, está lá na frente. Então, eu estou vivendo e estou aprendendo ali no caminho, novas coisas. Encontrando pessoas diferentes pelo caminho, seja na navegação de porto em porto, né? Por cabotagem, como a gente disse. Ou então, no motorhome. Ou então, no avião que eu tenho também. O meu avião, ele não voa grandes distâncias, né? Então, eu tenho que pousar. Eu paro no aeroporto, às vezes, para comer um salgado. Vou pingando. E aí, você vai encontrando gente pelo caminho. É muito, muito interessante. Você deve aprender muito a lidar com você mesmo. Porque você vai ter muitos momentos sozinhos, né? Lidar com ansiedade. Eu vejo que a sociedade, hoje em dia, tem muita dificuldade em lidar com o ócio, com o tempo livre. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Nada, assim. Vou ficar pensando. As pessoas acham que, no fim, inconscientemente, têm medo dos próprios pensamentos, né? De estar com... E imaginar você fazer uma travessia de 21 dias, sozinho, no meio do oceano, sem internet, né? É. É uma coisa que as pessoas acham que... Eu ia ficar muito ansioso. Nas travessias, eu tive tripulação. Você tinha tripulação nas longas. Mas, ainda assim, Sofia, eu acho que é uma viagem muito pessoal. Sim. A primeira travessia do Atlântico foi em 2018. E eu estava acompanhando um casal, a Sofia e o Beto, que passaram por Portugal, descendo para as Canárias. Me encontraram. Eu estava com o meu barco fora da água. Eu estava raspando o casco e pintando o barco com a tinta venenosa que a gente coloca para proteger, né, da criação de matéria orgânica ali. E eles me abordaram. Eles tinham uma pessoa que ia acompanhá-los na viagem. E aí, no final das contas, me convidaram. Porque essa pessoa desistiu e me perguntaram se eu queria fazer a travessia com eles. E foi uma grande oportunidade, porque até então a minha experiência em navegação tinha sido só no Mediterrâneo e nas minhas aulas de vela na Baía de Guanabara e na Baía de Angra. Então, eu falei, não posso perder essa oportunidade. Ainda assim, eu estava trabalhando no meu barco. Quando eu consegui descer o barco para a água, pude me comprometer com eles. E aí, a gente embarcou nessa viagem. A Sofia, por exemplo, ela ficou a viagem inteira enjoada. Nossa! Ela passou toda a viagem. Experiência. Foi muito puxada. Para ela, ela tinha experiência de navegar, mas acho que só na região ali da Holanda, então que são os lagos, então é mais calmo. E o meu amigo, o Beto, ele subiu no mastro, precisou subir no mastro para soltar uma adriça. A adriça é um cabo que sobe a vela, né? E aí, nessa subida no meio do mar, quando ele desceu, ele estava tremendo, com a perna bamba, as mãos tremendo. E aí, ficou enjoado também. E os cinco primeiros dias, ele passou assim. Então, você vê que a viagem para eles foi uma coisa e para mim, eu tive que, no final das contas, ajudar muito mais do que eu estava... A gente ia dividir do que estava planejado. Cozinhei todos os dias, porque o Beto não cozinhava, a Sofia não podia cozinhar, porque se ela entrasse dentro do barco, ficava enjoada. Eu fiz, então, 42 refeições para a gente, almoço e janta, e sempre subia com salaminho, alguma coisa, cheguei a fazer até um crepe de banana flambada com o vinho. Flambei dentro do barco. Tem uma foto dentro do livro, que eu estou com as pernas abertas, assim, próximo ao fogão, me equilibrando para poder fazer. Mas foi muito pessoal a viagem. E no final, quando a gente chegou na cidade, na ilha de Santa Lúcia, no Caribe, que fica abaixo de Martinica, eu percebi que eu dava conta de fazer a travessia sozinho. Eu ainda não fiz. Eu cruzei outras duas vezes com tripulação, amigos que me chamaram para navegar, mas eu, naquele momento, eu cheguei e a gente aportou. Eu falei, cara, pelo que a gente passou aqui, e aí tivemos algumas dificuldades, pelas coisas que, pelo meu interior, pela minha cabeça, né, de ter entendido o mar, né, ter influenciado o meu humor, pelas condições externas e ter aprendido a regular, a moderar os meus pensamentos, independente se o mar estava ruim ou então se ele estava bom, eu vi que eu dou conta para fazer essa empreitada sozinho, entendeu? Nossa, eu não ia conseguir, eu já fico cansado, eu já fico cansado, pegar voo longo, eu já fico desesperado, ainda que você esteja com nível, para dormir, para passar logo, isso que eu não tenho que, né, estar fora do mundo, não pode pegar o celular e se distrair um Você imagina no barco, daí você fica enjoado, não pode ler, você tem que ficar lá olhando só o horizonte. Ficar só olhando o horizonte, minha cabeça não permite ainda. É difícil. É, nem sou tão envolvido. É complicado, não é para todo mundo, mas eu acho que o ser humano se adapta. Eu também acho, eu também acho. E falando em dificuldades, no podcast Fala Sucesso, você afirmou que cruzar o oceano é mais fácil do que lançar um livro. É verdade. Eu estou, eu entendo um pouquinho, porque eu estou também terminando o meu processo de edição no meu primeiro livro e realmente dá um trabalho maluco, já perdi todos os prazos, pode imaginar, ah, as histórias querem matar, mas agora vai. Eu queria saber o que mais te desafiou nesse processo, assim, de lançar, eu sei que esse é o seu segundo livro, né, mas lançar os seus livros. E o que você aprendeu, assim, nesse processo de pensar que você está publicando as suas histórias, mas para outras pessoas terem acesso a elas? Eu acho assim, na primeira experiência que eu tive, Pedro, eu não tinha noção do que que eu ia encarar pela frente. E eu acho que também na travessia eu posso dizer isso. A gente não imagina, a gente não tem, quando você não conhece, você não tem, você não cria, qual a expectativa? Você não sabe o que vai acontecer. Então eu acho que muitas das coisas que eu fiz, até o fato de eu ter me tornado ator aos 14 anos, saindo da cidade de Jundiaí, nasci aqui em São Paulo, mas morei em Jundiaí, saí do interior para ir para o Rio de Janeiro, uma cidade grande. Eu não tinha essa noção do que eu poderia encontrar. E eu acho que o fato desse desconhecimento me fez encarar, vamos embora e vamos fazer. O primeiro livro, o América do Sul sobre rodas, ele já está esgotado, mas repercutiu super bem. Entrou na lista dos mais vendidos, acho que na sétima posição, se eu não me engano, nas semanas de lançamento. E era um livro que tinha uma complexidade muito grande. Eu contei com uma parceria muito boa da maquinaria, que na época era só um estúdio de design. E depois coloquei o livro para novo conceito distribuir e fazer o lançamento. Mas eu fiz o financiamento coletivo também. Então foi bacana porque na parte financeira eu consegui financiar o livro, toda a publicação. Já no Marcalmo Não Faz Bom Marinheiro, eu já tinha uma noção do que era o processo. Eu comecei o livro, como eu disse, pelo final, escrevendo o Diário de Bordo. Depois eu vim preenchendo, praticamente, contando os caminhos que me levaram a chegar até aquele momento. E o meu processo foi junto com o meu editor do primeiro livro, o Felipe Colbert, que hoje tem a Insígnia Editorial, que é a editora dele, mas naquela época trabalhava na Novo Conceito. Então o meu processo era, eu escrevia os textos, a gente ia um encontro por semana, eu estava lá em Portugal, era um encontro por semana virtual. Então eu escrevia os textos, mandava para ele, ele já vinha fazendo algumas sugestões, algumas correções e tal, alguns questionamentos. Mas, Max, como é que você chegou aqui? Aí eu, não, é porque fiz isso. Aí ele falou, então, conta. Traga isso. Era tudo muito pessoal, né? Então coloca isso, faz essa conexão para a gente e tal. E aí, então, foram cinco meses ali nesse processo. O que eu aprendi, acho que foi isso que você me perguntou no final das contas, é que não tem limite para a gente a página em branco, né? A página aceita muito ali. E o mais legal para mim foi tirar essa barreira do Max personalidade, o Max como ator. E me mostrar mais como ser humano. Deu medo tirar essa barreira e pensar que as pessoas iam ter acesso a isso? Quando você foi publicar, sim? Eu acho que... Eu revi, revisei o texto muitas vezes antes de chegar no texto final. Quando eu falo da separação, especialmente, eu tirei algumas... Eu amenizei algumas partes, tanto não expor minha ex-mulher, quanto não me expor em coisas que ali não eram pertinentes. Mas coloquei com transparência o que eu senti. Então eu não contei a causa da separação em si, mas assim, o que eu estava vivendo. Eu começo o livro com uma frase que um amigo meu me mandou, que dizia... E aí, vai ajudar na separação? Mas era uma frase irônica, porque eu tinha acabado de chegar na Espanha quando o partido de direito espanhol pedia a separação da Catalunha do restante do país, né? Aí eu explico para esse meu amigo que não, que eu, na verdade, estava em busca de um barco para começar uma nova vida. Então, eu quis contar a partir dali, né? E claro, aí contei um pouco das expedições, da parceria que nós tivemos, das coisas que foram legais e o processo, como que foi para que eu superasse esse período de luto, né? Eu e minha ex-mulher fomos casados nove anos e meio, dois anos casados, mas a gente morava junto por nove anos e meio e foi um tempo longo até virar a chavinha e... e me reconhecer como indivíduo de novo. Porque quando a gente é um casal... Você, eu sei que é casado, não sei se você... Eu sou casado, eu sou só namoro, não sou casado, hein? Vai assustar. É bem diferente. Não vai me assustar nem assustar o bruto. Mas quando a gente é um casal, seja de namorados ou casados, né? A gente tem... A gente é muito identificado pelos amigos como aquela unidade, né? O casal, sempre o casal. E eu precisava resgatar essa minha individualidade. E foi muito importante que eu não deixasse os meus planos pessoais, né? De lado, porque... Afinal de contas, eu não ia ter mais a companheira que eu tinha para me ajudar, para participar comigo, para eu compartilhar e receber dela também as coisas que a gente... Os sonhos que eu tinha com ela. Falei, não, eu vou fazer, vou continuar os meus sonhos e vou nessa viagem. Mas assim, confesso que foi bastante difícil o início, especialmente porque eu estava muito sozinho. Até chegar em Lisboa, onde eu encontrei amigos, foi um processo bastante difícil. E aquilo que a gente falou de você aprender com o tempo também, a ficar sozinho. Está tudo bem ficar sozinho, né? Exatamente. A gente não sabe, a gente tem... É tipo, viajar sozinho. Tem pessoas que não... Eu, por exemplo, acho que eu nunca viajei sozinho. Engraçado, antes de eu casar, eu já viajei sozinha mil vezes, assim. Nossa, mas muito, muito. Porque eu fico pensando, o que eu vou ficar fazendo no almoço, no restaurante do almoço? As pessoas vão ter dó de mim, sabe aquela coisa? As pessoas têm... Tem gente que não tem coragem de fazer refeição sozinha, tem vergonha de um restaurante sozinho. Eu vou ficar olhando no celular, lendo... Será aquela coisa que eu vou ficar olhando para nada? Mas, Pedro, eu acho que, assim, fazendo uma... Comparando a viagem, as duas que eu fiz com a Amanda e a viagem de barco, quando você está sozinho, não sei se é por dó, mas as pessoas chegam muito mais em você. E você tem a oportunidade de conhecer muito mais o local em função do olhar de alguém que seja local, de alguém que esteja ali. Então, foi muito interessante o acolhimento que eu tive. Com certeza não foi por dó, mas simplesmente pelo fato de estar ali, aí você está num bar, num balcão de um bar, de uma marina, e isso acontece bastante, porque quando o tempo está ruim, a gente está ali num barzinho, num restaurante, você tem que esperar, não tem o que fazer. Mas eu acho que é mais amplo ainda, né? As pessoas, acho que também se sentem um pouco mais abertas a falar com você. E você está mais aberta. Totalmente. Porque se estou eu e você aqui entre a gente, numa conversa, a pessoa não se sente nem a vontade de vir interromper. Total, Sofia. E você está ali sozinho, eu acho que você passa uma imagem que você também está mais aberta, a pessoa se sente mais à vontade, e você também fala, quer saber, vou conversar, né? Exatamente. Estou aqui sozinho, eu vou conversar também. Muito legal. Exatamente, porque você está ali naquela situação, se você está, digamos, em um casal, e está num grupo ali, acabou o assunto, parou, não sei o que, vamos então para o barco, vamos para o hotel, qualquer coisa assim. Quando você está sozinho, você fala assim, ah, eu não vou ficar lá sozinho no barco. Aí você fica um pouco mais, daqui a pouco chega mais alguém, então assim, acaba sendo nesse sentido também de você estar mais disponível. Sim, eu com certeza preciso viajar sozinho. Na verdade, acabei de lembrar que no passado, eu fiz, antes de viajar com os amigos, eu fiquei quatro dias sozinho em Lisboa. Foram muito bons, mas também tinha pessoas que eu conhecia lá, acabei não ficando nem meio segundo sozinho, conheci gente nova, mas é algo que eu tenho essa vontade de desenvolver, essa capacidade de ficar sozinho, porque eu acho que é importantíssimo a gente, né, até um dos livros que a gente vai entrevistar na semana que vem, que é na Suido, que fala muito de solidão, né, então é muito importante a gente saber ficar sozinho. Eu acho que a gente entender a nossa companhia é maravilhoso mesmo, até para ser uma boa companhia, você tem que ser boa companhia para você primeiro, né. Pois é, e os meus amigos, quando eu parei em Gibraltar, né, comecei a navegação, parei em Gibraltar, o tempo estava muito, muito ruim, iam ser três, quatro semanas, eu voltei ao Brasil para resolver algumas coisas do meu apartamento, e aí eu encontrei com alguns amigos. Só nesses quatro meses, Sofia, que eu fiquei fora, os meus amigos já notaram uma tremenda diferença. Falei assim, Max, você é outra pessoa, você é outra pessoa. Você deve ser muito mais evoluído que eu. Em evolução, em evolução, sim. Aproveitando essa nova pessoa, porque você é um camaleão e que vai se transformando, né, quantas transições na sua vida, eu fiquei impressionada com o currículo mesmo. Obrigado. Ó, vamos lá, só recapitulando. Começou a atuar com 14 anos, depois com 22 anos, já foi piloto. Tirei a carteira de piloto. Privado, né? Piloto privado. Depois foi fazer a viagem no motorhome e agora no barco. Ah, não, e já teve também, gente, até ele já participou do superchefe, celebridade da Ana Maria Braga. Ele não só participou, como ganhou também. Então, olha que ótima companhia, sabe cozinhar bem, sabe fazer a banana flambada no barco. Sim, mesmo balançando, faz a gente cozinhar. Faz a volta. E eu ia te perguntar, essas transições todas, né, você contou um pouquinho, teve também a separação, tudo, você também se redescobri, mas, por exemplo, eu achei muito interessante você ter feito os três elementos, né, começar com ar, terra, mar. Era uma coisa que você já imaginava na sua cabeça, ou foi acontecendo, ter participado do Globo Ecologia também teve alguma influência de você se interessar mais por natureza, você sempre foi aventureiro. E eu acho que tem muito a ver mesmo com um autoconhecimento, isso da gente querer, isso de você valorizar estar sozinho, não só achar que vou me afastar da sociedade e tal. Não, é por autoconhecimento, não só porque você não está se dando bem, né, porque você quer mesmo ser você. O que que te motivou nessas transições todas? Eu, assim, eu imaginava que eu fosse dar a volta ao mundo de avião, porque a primeira modalidade que eu escolhi era a modalidade que eu tinha mais fascínio, né. Tanto que eu escrevi um dos capítulos do livro, o título, né, Só Quem Voa Entende Por Que Os Pássaros Cantam. E pra mim isso é muito simbólico e sempre fez muito sentido. Eu acho que o fato de ter migrado pro motorhome foi, de fato, a questão logística de fazer uma segunda expedição pela América do Sul, um ambiente que eu não conhecia, né, países que eu não conhecia. Então, assim, pra resolver burocracias, ainda mais com um avião, eu achei que ia ser um empecilho pra eu poder cumprir a gravação que eu tinha que fazer. Então eu acabei migrando pro motorhome, que tinha sido uma experiência que eu tinha tido em 2012. Aluguei um motorhome na Nova Zelândia com a minha ex-mulher. Nós rodamos a Ilha Sul da Nova Zelândia e foi uma experiência muito bacana. Ficou na caixinha ali, né, e aí quando então surgiu a possibilidade de fazer uma segunda expedição, eu falei, por que não de motorhome ou autocaravana, como diz lá em Portugal. E foi muito bacana, porque pela estrada você conhece muito mais do que pelo céu, né. A menos que você vá pousando pelo caminho, pela estrada, você vê outras paisagens, você tem um outro tempo, um outro ritmo também. É uma viagem muito legal, aquela coisa que eu falei, você tá vivendo presente, então assim, você tá aprendendo com o que tá acontecendo, seja qualquer perrengue, qualquer adversidade no caminho, você aprende muito. E depois a expedição... Ah, então assim, aí eu fiz o céu, a terra, eu falei, ah, por que não fazer pelo mar? Foi até engraçado, porque no final da expedição sobre rodas, a gente parou na cidade de Cartagena, de las Indias, na Colômbia, e aí no final do programa, né, até tem a imagem eu falando com a Amanda, eu falo assim, ah, por que a gente não... Talvez se a gente pegasse um barco e fosse explorar novos horizontes, então eu já lancei a ideia ali, porque eu tinha realmente a vontade. Mas a minha carreira náutica, ela era muito curta e muito resumida à carteira de Arraes Amador que eu tinha. Eu tinha tirado em 2011 essa carteira, essa habilitação, e não tinha conhecimento, não tinha nem mestre, nem capitão na época, pra fazer a expedição. Então eu comecei no... Logo depois que terminou o Sobre Rodas, com a ideia de fazer a expedição pelo mar, então eu comecei a me preparar. Então foram nove meses, dez meses ali que eu aprendi a velejar de fato. Então eu acho que eu fui bastante ousado nesse momento, porque você aprender a velejar, não quer dizer... Você ter a carteira não quer dizer que você tenha a experiência, mas a experiência também só vem quando você se coloca à prova, quando você sai pro mar ou pra qualquer atividade nova que você vai fazer. E desses três, qual que é a sua grande paixão? Difícil essa pergunta, porque se tiver gente que gosta do mar, assistir não é uma coisa. Se tiver gente do ar... Aqui é de tudo. Pois é. Eu gosto... Assim, eu ensino no livro a minha paixão, minha grande paixão pela aviação. Eu deixo subjetivo isso, eu nunca falei abertamente, mas eu gosto muito mesmo de voar. Se a gente pudesse morar no avião, talvez seria a minha... Ali eu estaria completo. Mas o barco me trouxe um contato ainda maior com a natureza, de você ter que estar atento às mudanças do clima ali, né? De um dia pro outro, na próxima semana, numa travessia. Então são 21 dias, são três semanas que você tem ali pra lidar com aquelas intempéries. E no final das contas, é uma vida mais simples, é uma vida onde eu uso, né? Você falou do Globo Ecologia, Sofia, eu uso a força do vento pra navegar, então é mais ecológico. O barco, apesar do meu barco ser um barco de 44 pés, eu tenho três cabines, duas casas de banho, como diz lá em Portugal, né? Dois banheiros. Tenho uma sala muito confortável. Não é um barco luxuoso, mas é um barco bastante confortável. É um barco mais antigo, de 1996, eu gosto de barcos clássicos. E ali eu tenho a possibilidade de acumular mais experiências do que bens, porque não cabe no barco também muita coisa. Inclusive, a gente no final vai te dar uma coisa, e foi um dilema, porque eu falei, eu acho que esse aqui é muito grande. O barco não é tão pequeno assim. Não, mas eu fiquei com medo de... É, você não pode acumular muita coisa, né? Talvez seja... Eu vou ter que ver a logística pra levar, porque eu só viajo com uma mochila nas costas. Não, mas cabe... Eu não viajo com mais nada. Então dá pra levar. Mas é engraçado isso dessa paixão pela aviação, né? Acho até curioso, assim, quem ama, porque tem gente que ama, né? Isso de estar voando. Quando você tá lá em cima, assim, aquele momento, porque eu tenho tanto medo, que eu não consigo, né? Eu voltei agora de viajar, gente, só na base do remédio. Eu tinha uns trovões lá perto, aí eu já não consigo nem respirar direito. É um momento de estar lá em cima, assim, que... São vários aspectos. A liberdade é uma delas, né? Tem adrenalina também? Tem adrenalina o tempo todo. Voando um monomotor, você só tem um motor. Se o motor apagar por algum motivo, parar por algum motivo, você tem que pousar. Então, assim, eu vou sempre já... Olhando, ah, qualquer coisa eu pouso ali, qualquer coisa eu pouso naquela pista, ou naquela estrada e tal. Quando eu tava voando na Amazônia, eu até usei do conhecimento local e da atitude dos pilotos lá, que voam sempre sobre os rios ou sobre uma estrada, mesmo que seja uma estrada de terra e tal. Porque se você cai, as árvores lá têm 50, 60 metros de altura. Não dá nem pra ver onde caiu. A floresta te engole. Se você não morrer no impacto ali no docel da floresta, você, pra descer 60 metros, você vai cair lá embaixo, lá embaixo ainda tem a onça pra te comer, o mosquito, a cobra. Então, assim... Jacaré. Pois é. Então, eu sempre fazia esses voos assistido ali, né? Olhando sempre uma opção de pouso. Mas uma das coisas que eu mais gosto, uma sensação que eu tive, voando até aqui no interior de São Paulo, eu tava fazendo uma expedição aérea. Também já fiz três expedições aéreas pelo Brasil. A primeira delas foi o Sobre as Asas, depois a TV Globo me contratou pra fazer umas imagens pra uma novela e eles me contrataram como cinegrafista. E eu coloquei as câmeras na fuselagem do avião e gravei Chapada Diamantina, Lençóis Maranhenses, Bonito, Pantanal, Jalapão. Foi a expedição mais legal que eu fiz, eu acho, porque eu tava com uma mochila nas costas, eu pousava nos aeroportos sem ter hotel pra ficar. Quando eu pusei na cidade de Lençóis, que é a Chapada Diamantina, na Bahia, eu me lembro de chegar lá e o cara da torre, né, que lá é uma rádio, né, semelhante a uma torre, mas fui lá conversar com o cara, já era o final do dia, final do expediente dele. Falei, como é que eu faço pra pegar um táxi? Ele falou, táxi aqui vai ser assim, eu te levo lá na cidade. Chegando na cidade, você não tem hotel pra ficar? Falei, não, você tem alguma indicação? Ele falou, não, vamos procurar, procurei já na internet. Então foi uma liberdade tremenda. Mas quando eu tava aqui no interior de São Paulo, eu me lembro de estar voando, eu não sei quais eram as cidades, mas devia ser Bauru, Americana, alguma coisa assim, e eu tava voando, eu tava a uns 5 mil pés de altitude, mais ou menos, vezes 3, 1.500 metros, né? E aí eu olhei de um lado, tinha uma cidade assim, e aí eu pensei, poxa, aquela cidade tem uma igreja, tem uma delegacia de polícia, tem um condomínio, tem um corpo de bombeiros, tem um clube, e tem os seus problemas, tem alguém que deve estar brigando agora, um cara que furou o pneu, o outro que bateu no trânsito, sei lá, os problemas daquela cidade. Aí eu olhei, eu via, da mesma perspectiva, eu olhava a outra cidade, aí eu pensei assim, essa cidade tem uma igreja, tem uma delegacia, tem um escritório de advocacia, tem um tribunal, então eu olhei, e eu tava por cima daquilo, por cima daqueles problemas, e essa sensação pra mim foi o que mais me marcou, apesar da liberdade ser, sempre o que a gente fala, essa sensação de estar acima dos problemas. Você olhar de fora, né? Sim. Você sai da ilha pra ver a ilha. E aí, Sofia, eu pensei, até numa frase que eu coloquei no livro, que eu gosto muito do Nietzsche, que é, quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Então eu tava numa posição, Nietzsche não escreveu isso pensando na aviação, você voar, eu acho que era a elevação do ser, a elevação do, da pessoa, né? A sua capacidade de enxergar, de estar mais distante do plano terreno, e quanto mais, e no caso dele, ele disse que quanto mais... Mas a analogia vale super. Super, super. Então, assim, eu acho que isso faz, eu acho que isso é o que me marcou mais recentemente sobre a aviação. Muito legal. E uma coisa que, até você fala bastante no livro, mas, pra quem não leu ainda, acho legal você contar, um pouco da sua rotina, né? Como é que é a rotina de alguém que mora num barco, assim, né? Você tem uma rotina? Ah, não, o que você fala? Às vezes eu não sei quando eu vou parar num lugar, atracar num lugar, onde eu vou, onde eu vou dormir, também que dorme no barco, mas o que eu vou fazer? Tem um planejamento total das viagens, questão de mantimento? Como é que é isso? Porque eu entendo, quando você tá lá parado, atracado na marina, na marina, é como se fosse uma casa, né? Sim, a marina é um condomínio náutico ali. Mas e quando você tá viajando, como é que é a rotina de alguém que tá vivendo num barco? E eu quero complementar, porque eu sou curiosa também. E como é a sua rotina? A sua? Você vai à ginástica? Você lê livro? Você mantém uma rotina? Tipo, horário de acordar, ou dormir, ou... Não sei, você tenta manter uma rotina ou não? Tento manter. Eu queria poder praticar mais esportes quando eu tô parado nas marinas, mas eu acabo trabalhando tanto no barco, tem sempre alguma coisa pra arrumar, tem sempre alguma coisa pra fazer. Mas, pegando um pouquinho o que o Pedro perguntou, é diferente quando você tá atravessando o Atlântico ou quando você tá fazendo uma navegação costeira, assim como é diferente quando eu tô atracado na marina. Na marina, eu tenho acesso à cidade, então eu pego minha bicicleta, vou até o mercado, faço as minhas compras, volto pro barco, cozinho, eu passo todo o tempo dentro do barco, apesar da marina lá ter, a marina do Parque das Nações, lá em Lisboa, onde eu tô, ela tem o vestiário, eu tenho as amenidades lá, pra quem mora na marina, eu tomo banho todo dia no barco, eu cozinho praticamente todos os dias pra mim, eu faço os meus jantares ali do lado de fora, na parte de fora do barco, com as minhas luzinhas, tem sempre luzinha de Natal, tá sempre acesa a luzinha de Natal lá. Fica um charme, fica um charme, eu também acho. E aí, então eu tenho essa rotina, e na marina, geralmente, eu tô trabalhando no computador, leio muito, tem muito tempo pra ler, um dos meus planos é ir pra uma ilha deserta, ancorar na ilha deserta, ficar ali, pegar o botinho, vou pra praia, curto ali, fico lendo ali, não sei o que, encho o barco de livros, pra, sabe assim, passar um bom tempo lendo. Eu tenho minha biblioteca, a maioria dos livros que eu tenho lá, são livros de aventuras, desde do Sheckleton, o Amir Klink, o André Homem de Melo, que fez também uma volta solitária, de veleiro pelo mundo. Então, essa é a minha rotina parado. Quando eu levei o meu barco de Barcelona pra Lisboa, eu procurava acordar às quatro horas da manhã, e saía navegando, ainda quando eu tava de noite, o Mediterrâneo tem muito tráfego de ferry boat, muitos barcos pesqueiros, tem as redes de pesca, então assim, é uma navegação mais chata, diferente de quando você tá atravessando o Atlântico, que você fica três dias sem encontrar com nenhum barco no caminho. Isso dá uma tranquilidade maior, e aí os turnos, os descansos, podem ser maiores. Ou seja, na costa do Mediterrâneo, ali na costa da Espanha, de Gibraltar e Portugal, eu botava o despertador a cada 20 minutos. O barco é lento, então assim, a cada 20 minutos levantando, olhando a frente, dava pra ter uma noção do que você ia, né, do que você podia esperar pros próximos 20 minutos. Então, das 4 da manhã até mais ou menos umas 7, umas 7, 8 horas, eu ia descansando, aí já ficava mais claro, então eu, já me despertava. E aí era assim, ah, vou cozinhar o que eu já comprei, o que eu deixei no barco reservado, vou fazer, vou ler um livro, vou tomar um banho, eu tento ter uma rotina normal. E eu procurava, como eu tinha pouca experiência ainda, quando eu comecei a navegar, eu procurava sempre parar em uma enseada, em uma baía ou em uma marina ou em um porto no final do dia. Então, eu meio que calculava o meu trajeto, dependia dos ventos, mas eu calculava o meu trajeto pra chegar e poder parar em algum lugar que fosse abrigado. Algumas vezes, eu, na ponta de Sagres, no litoral do Algarve, lá em Portugal, eu cheguei a ancorar e passei 3 noites ali ancorado. Eu peguei meu bote, fui até a praia, aí fui num barzinho um dia, fui no mercado, voltava, ficava lá esperando, arrumei uma parte do barco que tinha descolado por causa dos ventos, eu parei justamente porque estava muito mexido o mar e os ventos estavam muito fortes, então, aguardei ali. E depois, assim, na travessia do Atlântico, você tem que estimar que você vai viajar, vai estar fora, por 3 semanas, e você tem que ter uma margem ali de erro por conta das condições. Imagina que você fica à deriva, acontece algum problema no barco, você fica à deriva, você tem que ter água suficiente, você tem que ter suprimentos, as provisões que a gente chama de comida e tudo mais. Eu fiz já 3 travessias do Atlântico, naveguei também dos Açores para a Inglaterra, ali pelo Mar da Biscaia, saí da França, de Le Sable d'Olonne para La Corunha, levando um catamarã, sempre assim, amigos me chamam para navegar, então, e eu gosto de cozinhar, então, eu vou no mercado, eu compro as coisas, sempre... Um chefe a bordo. Gente, tem amigo que cozinha é a melhor coisa, invejar com amigo que cozinha é maravilhoso. Então, aproveitando que você está contando um pouquinho da sua rotina, queria perguntar agora da parte difícil, né, que a gente está falando dessa coisa maravilhosa, de você ter o tempo, você faz o seu tempo, né, e tudo mais. Mas, para você, eu já vi que você é um cara desapegado. Um pouco. O que é mais difícil? É você, às vezes, não poder ter oportunidade de ter relações mais próximas, ou mais intensas com as pessoas que você conhece ao longo do caminho, porque eu imagino que deve ter muita gente que você quer ver amigo, que você conversou, que você gostou, e no fim, acaba sendo uma coisa mais rápida. Saudades da família, amigos que ficaram aqui no Brasil, os perrengues, que eu imagino que são muitos também, né, de estar num barco, de estar no mar, ou, ou, assim, os riscos que você pode estar se colocando também, o que é o mais difícil de tudo? Os riscos, eu digo, até na navegação, de alguma coisa acontecer. E até de relacionamentos amorosos, né, como fazer, eles têm que achar talvez alguém que tope essa aventura. Isso é bem difícil, isso é bem difícil, não é só o que tope, mas que tenha disponibilidade, que possa, eu acho que hoje em dia, como as pessoas estão buscando, e estão trabalhando mais remotamente, eu acho que, talvez fique mais fácil. Mas, assim, com relação ao risco, eu não penso no risco como algo... Risco físico, né? Risco físico, como algo que me proíba fazer alguma coisa, ou que me iniba de fazer as minhas navegações, os meus voos, porque eu acho que, às vezes, você atravessar a rua é mais, aqui em São Paulo, é mais perigoso do que atravessar o Atlântico, sabe? Eu acho que, o medo pra mim, eu tenho medo de não saber resolver o problema que eu vou encontrar, mas eu não tenho medo dos problemas. Ah, se o barco afundar, eu tenho ali, eu sei, eu tenho a minha balsa de salvatagem, eu tenho colete, eu tenho o meu localizador pessoal, que tá sempre acoplado no meu colete salva-vidas, então, assim, o medo seria, assim, ah, se eu não conseguir resolver, o que pode ser diferente? Então, eu acho que essa parte, assim, eu não me preocupo. Com relação às relações, você falou assim, ah, as relações, se elas fossem mais intensas, na verdade, elas são intensas. Elas são muito intensas, por serem mais curtas também. Pois é, então, assim, você sai lá das Canárias, vai pro Caribe, quando você tá com a turma lá, você curte o máximo, quer ficar o máximo de tempo ali, né, então você até exagera na bebedeira, na festa, nos relacionamentos também, e a parte que o Pedro fala dos amores, acho que é a mais difícil, porque às vezes você se encanta com alguém, e aí esse alguém, você vai ter que deixar em algum momento. Então, quando eu tive a minha separação, eu fui na terapia, né, e aí perguntei pra Vitória, se eu devia encontrar, se eu devia buscar uma nova namorada pra fazer, uma nova mulher pra fazer a terceira expedição comigo, e ela falou, não, Max, você tem que ter um amor em cada porto. Aí eu ri, até falei, doutora, se ela pode passar isso como uma receita, pra poder justificar, não é uma prescrição e tal, mas ela quis dizer que era um amor, esse amor não era necessariamente um amor de uma mulher pelos portos que eu fosse passar, era uma descoberta nova que eu fosse ter, e essa descoberta podia ser olhando uma paisagem, enfrentando um desafio, encontrando um mecânico que me salvou, inclusive ele chamava Salvador, na cidade lá de, foi Puerto, Puerto Motril, Caleta de Vélez, o cara me ajudou a consertar o problema, ou então assim, sim, algumas mulheres que eu encontrei pelo caminho que também fizeram companhia pra mim no momento que eu tava recém-separado, e que me fez perceber que eu tinha valor também, né, que é quando a gente se separa, você separa assim, ah, ninguém vai gostar de mim, quem que eu sou, né, e no final das contas foi, foi essa descoberta pessoal, Pedro. Que máximo, o, qual a sua próxima expedição? Minha próxima expedição, bom, eu tô preparando o barco pra voltar ao Mediterrâneo, a ideia é ficar uns dois anos, dois anos e meio, pela costa do Mediterrâneo no Norte, passando por França, Espanha, de novo, Itália, até a Turquia, sem muito roteiro certo, e, obviamente assim, eu tenho ainda alguns compromissos no Brasil, com palestras pra esse ano, a publicidade que eu venho eu faço aqui, então também preciso vir, mas eu paro o barco, venho pontualmente e volto. E o seu trabalho, assim, até de sustentar, pra se sustentar nessa vida, né, tá ligado ao barco, tá ligado às publicidades que você faz, como é que é? Eu ainda não tenho remuneração pelo barco, não, eu até pensei em ser skipper, é uma possibilidade, paga-se muito bem lá na Europa, pra você comandar outros barcos, né, de pessoas que vão passar, férias e tudo mais, mas assim, eu tenho, como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu consegui fazer um pé de meia, que me dá um retorno financeiro dos meus investimentos, eu tenho meu apartamento que tá alugado aqui, venho fazer as palestras, venho pra cá pra fazer publicidade, então assim, apesar de eu não ter uma constância de remuneração, não ter um salário, o que faz com que eu consiga me sustentar não é o quanto eu ganho, é o quanto eu gasto e como eu gasto. Você vai se ajustando. Esse que é o valor de riqueza que eu tenho hoje, né, é assim, é poder gastar só no que é o essencial, sem os supérfluos. E o barco é tido como um bem de luxo, mas muitas vezes, tem pessoas que vivem ali na Marina, que tem barcos que custam 20 mil euros, 30 mil euros. Então, se você for pensar que essa pessoa tá morando no lugar mais privilegiado da cidade, e que os apartamentos em frente à Marina custam 2 milhões de 800 mil euros, e ele tá num barco de 20, de 30, de 40, que seja, de 200, ainda tem a opção de sair, vai pra um outro lugar, pode ter uma casa de final de semana nesse valor, casa principal de final de semana. E você pode ter certeza, Sofia, que a gente que tá ali na Marina, a gente olha os apartamentos, a gente não quer morar ali. Não. O cara que tá naquele apartamento, ele olha a gente no barco e fala assim, pô, que vidão, hein. É verdade, o cara deve estar no escritório, que mora lá na frente, deve estar no escritório o dia inteiro, né. Exatamente. Pra poder em algum momento, e passar as férias num barco daquele. E resumindo, a gente acabou não mostrando ainda, né, o livro, vamos só mostrar aqui o seu livro, eu acho assim, depois do livro, da conversa, de tudo que você vai postando no Instagram, eu acho que daqui a pouco já vai ter muita gente se candidatando pra poder participar. Imagina, dois anos e meio pelo Mediterrâneo, acho que ele não vai, não sei se vai ficar. Aqui tá até, não dá pra ver a foto. Será que dá pra enxergar aqui, deixa eu ver mais pertinho, não sei se o foco vai ajudar. E já que o nome do podcast é Daria um Livro, eu sei que você tem muitas histórias, já contou algumas pra gente, mas tem alguma história especial pra você, ao longo dessas suas expedições, da sua infância, ou como ator, alguma história que Daria um Livro também, conta pra gente. Além dos que você já escreveu. Olha, O Lado B da Viagem, Daria um Livro. E assim, tem coisas que que eu não compartilho no livro, porque não era, acho que o livro ele tinha essa conotação de ser uma autobiografia, mas tem coisas que eu passei na minha vida que foram até outras dificuldades, outros mares revoltos que eu passei, que eu não contei, os amores de cada porto, alguns reais, com mulheres que eu encontrei, obviamente não falando o nome, não citando o nome de nenhuma delas, mas assim, coisas que eu gostaria de compartilhar, pelo lado interessante, assim, de como é que é essa coisa de você encontrar, ficar, ter ali um momento de casal, e de repente se desapegar, coisas da minha carreira, do que eu passei durante a minha profissão, coisas pessoais, medos que eu tive, eu gostaria de contar, eu acho que isso daria um livro, eu até brinco com meus amigos, eles falam assim, Max, você tem que fazer o lado B dessa história, então eu acho que sim, mas o que hoje vai, o meu próximo projeto é, uma coleção de livros infantis, que eu estou trabalhando junto com o meu amigo, que é o Guilherme Nasraoui, ele era ator também, é ator também, e a gente está escrevendo junto, que são as aventuras do Mini Max, eu tenho duas sobrinhas, e eu quero escrever para que elas possam ler, quando elas chegarem na idade de mais ou menos 10 anos, que é essa idade que eu gostaria de comunicar, e transformar o Max, esse personagem real, num personagem que comunique para esse público infanto juvenil, contando as aventuras que eu vivi, ou outras que eu gostaria de viver, mas sempre instigando esse olhar, e essa busca pelo real, pelo palpável, seja escavando um dinossauro, como eu escapei na Patagônia Argentina, ou escalando um vulcão, ou então em histórias mais fantasiosas, fantasiosas, como a viagem ao planeta vermelho, que é um dos títulos que a gente está trabalhando, Adorei a ideia, a minha filha mais velha com certeza vai ler, Ela lê a coleção, as viagens de Pilar, que passa por, vai para a China, vai para o Machu Picchu, na Amazônia, e ela ama, achei demais, adorei a ideia, já temos uma leitora garantida, Então, e a ideia é transformar esse, muito legal, essas histórias, para comunicar para esse público, Que máximo, e falando até de livros, deixa algumas indicações de livros, que você gosta muito, até ligados na aventura, vira e mexe, me pedem essas indicações, e eu acabo não sabendo muito, porque não é um gênero, que eu acabo lendo tanto, então dê algumas dicas de livros, que você gosta muito. Eu falei do Shackleton, eu tenho a versão, que não foi escrita por ele, acho que é um autor, que escreveu e coletou, depoimentos da tripulação, a história do Shackleton, é um navio que vai, até a Antártica, e acaba, ficando preso no gelo, a tripulação toda, permanece lá, eu acho que são mais de 300 e tantos dias, que eles, mais de 500 dias, era coisa de dois anos, de alguma coisa, que eles ficaram presos no gelo, e ele é um dos grandes líderes, da nossa história, porque ele conseguiu resgatar toda a tripulação, e as coisas que eles passam, não sei se você já leu esse livro. Não, mas meu pai já leu. Pode ler, porque assim, e a narrativa, não me lembro agora o autor, é... É uma incrível viagem de Shackleton. De Shackleton, mas não é o relato dele, é desse outro autor, que eu acho que é o Laysing, alguma coisa assim, Ian Laysing, alguma coisa assim, e ele... Alfred Lansing. Lansing. É. E aí, conta a história deles, a hipopéia deles, de saírem dessa geleira, na Antártica, para irem até a Ilha Elefante, chegam do lado errado da ilha, atravessam a ilha, fazendo uma escalada, pelas montanhas, que até, que foi feita recentemente, e não conseguiram, com todo o equipamento que tinham, foi muito difícil, então eles imaginam, sem nada, e tal, seria muito legal, e... deixa eu ver... Ah, e aí, como eu falei do Amir Klink também, eu acho que a... os livros do Amir me inspiraram muito, a narrativa do Amir também, me inspirou bastante a escrever. A dele lançou um livro agora também. Também, a Tamara Klink, a Tamara teve lá no meu barco, quando ela passou por Portugal, eu falei assim, Tamara, não grava, porque ela está sempre gravando também, compartilhando, eu falei, Tamara, meu barco está muito bagunçado, acabei de chegar de viagem, tinha um dia que eu tinha chegado de viagem, e aí você fecha o barco, coloca tudo lá dentro, grava uma zona, mas ela passou por lá, ela escreve super bem. Sim, eu até, a gente se segue nas redes, e aí eu convidei ela para vir aqui, mas ela já está com uma nova expedição, ela falou, ai meu Deus, eu não sei quando eu vou para o Brasil, mas quando ela vier, com certeza ela vai passar aqui. Agora a gente vai para o ping pong literário, uma pergunta, uma resposta rápida, então vou começar. Uma inspiração da história para você. Uma inspiração da história, eu acho que o astronauta Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem aí ao espaço. Um livro que você gostaria de ter escrito? Ai, um livro que eu gostaria de ter escrito? Eu gostaria de ter escrito, puxando ali o lado, o pequeno príncipe, é uma grande inspiração. Uma grande inspiração na sua vida? Minha mãe, por ser piloto, também de avião. Incrível. É. Um destino inesquecível. Ah, tem tantos, mas eu diria, Gibraltar, no estreito de Gibraltar, quando eu passei ali, foi um marco para mim. Um bom filme ou série, que você assistiu recentemente? Não sou muito da série, sou dos documentários. O que eu tenho assistido ultimamente são as histórias das tabuletas sumérias. Eu gosto muito de história, então, esse universo da história, eu gosto bastante. Comida que ama? Frutos do mar. Seu gênero literário favorito? Histórias reais. Eu não sou dos romances, eu gosto de histórias reais. O que você está lendo agora? Eu estou lendo agora o Aleixo Belove, na sua primeira volta ao mundo. É um grande velejador também. E eu tenho dois livros dele, conheci o museu dele na Bahia. E estou lendo agora, agora o título, eu só não me lembro se é Diário de Bordo, eu acho que é Diário de Bordo. E qual será a sua próxima leitura? Minha próxima leitura, eu estou com um livro que eu ganhei de uma editora que mandou aqui para São Paulo, por isso que eu peguei esse livro, que é a história de um velejador solitário também. Eu estou muito no mesmo tema, né? Tá, tá. Que é a primeira volta... E dependendo da gente, vai continuar um pouco aqui. Pois é, pois é. Mas eu ganhei um outro livro também, agora não sei. Quando eu venho para o Brasil, o pessoal manda os livros para mim, mas eu ainda estou nesse universo. E falando em presente, a gente sempre presenteia um convidado, nós convidados com um livro. Boa! Mas a gente vai manter no mesmo tema, né? A gente quis manter no tema. Mas a manição linda. Deixa eu ver. Então fica aqui um presente. Deixa eu abrir então para ver aqui. Vamos ver. Pesado, hein? É. O outro era bem mais pesado. 20 mil Legos Submarinas, de Julio Verne aqui, ó. Essa edição é maravilhosa, da Azar. Olha, que legal. Sim. Esse eu não li. O que eu li dele foi... Volta ao Mundo. Volta ao Mundo em 80 dias. Olha, então acertamos. Então acertaram mesmo. Ai, que bom. Poxa, que legal. E ele é bonito também. Ele é lindo esse livro. E tem... Essa edição está cheia de ilustrações. Sim, tem algumas ilustrações aqui também. Bem bacana. Poxa, obrigado, Pedro, Sofia. Obrigado. Adorei. Obrigada a você, Max. Bom, chegamos ao fim do nosso papo. Max, adorei. Se dependesse, a gente acaba aqui com mais perguntas, né? Tem que cortar algumas. Eu volto para uma segunda edição. É, depois da sua próxima expedição. Mas foi muito bom. Queria também agradecer ao pessoal do Iguatemi, o pessoal da Space House e Arara também, a assistência da Catarina Matavelli. E semana que vem tem mais episódios, toda terça-feira, com um novo convidado muito especial. Obrigada a quem acompanhou a gente, espectadores, ouvintes do podcast Derem um Livro. Até terça-feira que vem. Tchau, tchau. Obrigada, Max. Prazer. Estava feito o convite para vocês gravarem comigo lá no bar da próxima vez. É isso. E acompanhem o Max também nas redes sociais que ele posta várias coisas. Isso. Para comprar o livro, maxfercondini.com.br e maxfercondini no Instagram, que é onde eu converso com o público. É isso. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.